E no vídeo de hoje, eu vou fazer uma notícia muito boa pra vocês. Pra mim também acabou de chegar a notícia. A prima da Japhne Cascavel, né? Eu não tenho ponto, ele tá só no chão. Ela acabou de mandar uma mensagem e falou que a escritura estadual tá pronta. Entendi. Então já pode pegar a chave, tá? Peste, peste, peste. Bota aí na infecção. Pum. Mano, aí eu já posso passar água e luz pro meu nome. E já vou mandar uma mensagem pra ele pra ver se ele me adianta a chave. Porque daqui com três dias o dinheiro já vai cair na conta dele. E pronto, mano. Três diazinhos. Essa é a cerveja que eu vou me mudar, velho. Quem tem noção, mano? Que notícia maravilhosa. Então, a Alexia já tá vindo. Vamos gravar ela vindo aqui na portaria. Calma, rapazinho, calma. Ela tá vindo trazer a escritura e é isso. Parabéns. Só pra vocês saberem, ela ligou, né? Ela falou boa tarde. Ela mandou esse documento aqui que foi o dono lá que pagou. Aí aqui, olha. Sua escritura pública está pronta, mano. Você tá lendo aí, olha. Sua escritura pública está pronta. Então, agora falta o quê? Aí, isso daqui é ela falando que falta só o dinheiro cair na conta dele. É prazo de três dias. Cai na conta dele e pronto, mano. E acabou esse processo que demorou pra caramba. Aí aqui, olha. O dinheiro cai pra ele e tal. Aí aqui ela falou que já tá vindo me entregar, mano. Eu mandei localização. E aí, ela tá vindo me entregar, mano. Aí, sim. E mano, vocês que estão me acompanhando nesse processo todo, desde o início, vocês sabem. O tanto que eu tava agoniado. Todo mundo tava ansioso pra esse processo acabar logo. Porque, velho, é uma sensação incrível. É todo esse processo. Tipo, desde o começo, vocês que foram acompanhando tudinho. Sofreu comigo desde o início. Tentando tirar um apartamento. Que eu nem sabia se eu ia conseguir. Peguei o dinheiro do carro. Dei a entrada. Não sabia que ia dar certo. Pra quem não sabe, ele tinha um carro antes, um antes. É, mano. Um anteszinho. Ele vendeu até um tempo já. Acho que vai fazer um ano. Faz mais de um ano que eu vendi já o carrinho. Então, tipo, velho. Foi um negócio, um processo bem complicado. Desde o início de desfazer do meu carro. Porque a intenção, no comecinho, era comprar uma casa junto com meus pais. Só que não deu certo. Aí, agora, devido as circunstâncias, acabei comprando uma casinha pra mim. Quando meus pais vêm pra cá, eles vão comprar casinha pra eles também. Entendeu? E o bom que se eles quiserem me visitar, trouxe uma casinha. Sim. Se eles quiserem me visitar, eles podem me visitar. A Jane mora aqui do lado. Muita gente divide a metade lá em casa. Mas tem tanta gente assim lá em casa, né, mano? Vocês sabem. E, velho, eu tô muito feliz. Vocês estão acompanhando tudo. Todo esse processo desde o início. E que vocês tiram isso de inspiração. Vão atrás, por mais que vocês fiquem com aquela dúvida, com aquele medo de ser. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Qual é o seu primeiro passo? Sim, mano. Então, é isso. O primeiro passo, no decorrer dessa saga, tudinho, vocês estão acompanhando todo o processo. Todo o processo eu expliquei em todos os vídeos. Eu não vou explicar aqui de novo pra não ficar saturado. Mas quem tiver dúvida, é só voltar nos vídeos lá atrás de eu indo tentar tirar o apartamento. Que tá tudo explicado. Mas se vocês quiserem tirar o apartamento no nome de vocês, qual é o primeiro passo? Procure ajuda. Procure uma pessoa. É, procura um corretor de novos. É, o nome é corretor ou corretora. É, procurou o corretor de imóveis, acabou, mano. Eles vão tirar todas as suas dúvidas e pronto, velho. Corretor de imóveis. Sim. E o processo mais demorado, mano, foi esse. Tipo, de esperar esse tal de ITBI, que é a escritura pública no meu nome. Mas vai de casa, de casa. O meu foi rápido, o dele foi mais demorado. Assim, o meu foi demorado, por quê, mano? Porque foi, tipo, um refinanciamento. O que acontece? Quando é refinanciado, que ainda tinha uma continha que ele tava devendo lá, aí, tipo, quitou aquela conta e refinanciou no meu nome com todo aquele valor bruto, com mais a entrada que eu dei. Então, foi um refinanciamento e, tipo, foi um processo bem mais demorado, vocês acompanharam. E hoje, finalmente, vão pegar a escritura pública, né? Ela já tá vindo buscar aí... Buscar, não. Deixar a escritura pública. Com essa escritura pública, mano, eu já posso lá no condomínio passar todas as informações pro meu nome, o Face ID. Então, já vou tentar fazer isso com vocês hoje. Já vou tentar fazer isso com vocês hoje, lá no condomínio. Vou tentar passar a VILUS pro meu nome. Eu vou ver o que que dá pra me resolver hoje. Se não der pra resolver muita coisa hoje, no próximo vídeo, a gente continua em resolver os outros perigos. Mas é bom que vocês vão acompanhando aí. E é isso, mano. E é isso? Ela tá ligando, ela tá ligando. Já? Atende, atende, atende. Oi, Alexa. Chegou já? Ela já chegou, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, ele tá muito feliz, gente. Ela acabou, ele tá tão feliz assim, meu amor de Deus. Que quebra? Eu vou achar que eu não entendo. O nome dela não tá ligado. Eu tô nervoso. Caraca, velho. Vamos morrer de bom relo. Vamos morrer. Calma, Elis. Pelo amor de Deus, já tá quase, quase. Já é teu, né? Já tá no nome dele, tá aqui. Já é dele. Você não tem ideia do tanto que eu tô feliz, mano. Você não tem noção da explosão que tá dentro de mim agora. Pegar a escritura pública. Daqui com três dias já, resolver tudo, esse perrengue. Mostra, semana que vem tu já vai dar um trapé novo ali. É, mano, semana que vem eu vou começar a me mudar pra lá. Eu tô aqui igual a notinha gravando. E aí, com o suny, a roupa do corpo, o quê? Não, não é que não, Elis. E não, que não. E não, que não. É isso. Agora oficialmente, né, Elis? Olha a escritura, mãe. Uma via dessa você já vai construir água, luz e vai no... Então, no caso, ele já pode ir hoje lá no condomínio? Pode ir hoje, como é que você via dele. Ela acabou de ver um negócio aí que ela não gostou, não. O que que foi? Tava aqui escrito o nome dele completo, né? Solteiro. Ih, rapaz. Não tem união estável. Você vai morrer. Eu não sou ninguém. Olha essa dessa. Olha essa dessa. Eu não sou ninguém, não, Elis? Tá aqui, ó. Solteiro. Como se fosse solteiro. Você é solteiro? Não, não sou, não. Eu juro que não sou. Chegou a escritura. Já busquei lá, como vocês viram, né? Busquei com a Alex. Tá aqui. Tem muita informação aqui, por isso que eu não posso mostrar pra vocês. Tem muitos dados, muitos documentos. Mas é isso, mano. Aqui, olha, tá listado o valor do imóvel. Tá listado tudo, mano. Quanto eu vou entrar. Quem é solteiro, né? Como você não tem que tirar isso que ela é solteira. Entendeu? Né? Tem que mudar esse negócio aqui. Não tem que botar não, não. Não tem dinheiro que ficar. Mano, o que acontece? Eu já mandei mensagem pro dono do... Do ex-dono lá, né? Pra ver o que que ele acha sobre... Sei lá. Vai que bate no coração dele de me dar a chave hoje, né? Porque o certo é depois de três dias. Ele mais vai, né? Que vai aqui, né? E tem que ficar uma via com ele e uma via comigo. Foram duas vias, olha. Uma via com ele e uma via comigo. Isso aqui que é a tal do ITBI, que é a escritura lá, mano. Então agora, qual que é o processo que falta agora? Só ela comunicar a caixa que tá tudo resolvido e a caixa apagou o Eduardo. Viu tudo prazo de três dias. Três diazinhos ele vai receber e... E o que mais? Se coloca a mudança... Não vamos falar isso. Tem noção. A mudança com ele. Só tem um... Aí eu vou pegar aquela estacola branca. Eu vou colocar umas camisa dentro. O quê? Um travesseiro, um lençol. Eu já dei minha cama, mas vocês sabem disso. Ah, é, amor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos atualizar vocês aqui. A gata... Vamos lá, vamos lá. Vem cá. A gata me deu a cama dela. Vamos mostrar pra vocês a cama. Essa daqui, né? Tá na TV, sim. Tá na TV porque a gente tava gravando o show. Ah, bonita, me deu essa cama. Então eu vou ter... Eu vou ter a minha caixa com minhas coisinhas, camisa, um sonho e a cama. E uma cama. Então é, essa cama aqui. Ah, é outra coisa que eu vou te dar. Isso aqui também, ó. É? Ah, é verdade. Vai ficar topo, meu amigo. Ele é cinzão. Colocar a plaquinha, as plaquinhas aqui. Ah, é verdade. Nossa, não tem tudo. É, é. Botar a placa de um milhão e a de cem. Caraca, vai ser inscrito. Eu sou agraçado, ó. É, ou então eu posso colocar aqueles nichozinhos aqui na parede, ó. Que nicho. Aí coloca encostadinho. Eu tenho. Se tu quiser também, eu te dou. Mentira, mas tu não vai usar, não? Eu vou dar mais. Cadê? Deixa eu ver. Tá bem aqui, ó. Caraca, véi. Mas tu tem dos negocinhos? Tem, tá aqui, ó. Tá guardado aqui também. Pronto, véi. É, é um nicho, uma cama e um sonho. Então é isso, mano. Já tem cama, já tem o nicho, a roupa do corpo. E outra coisa que eu vou dar pra ele. Vou dar mais duas coisas. Agora eu tenho mais que eu não vai me dar. Essa mesa aqui, ó. Eu vou dar essa mesa pra ele. Essa mesa, tu vai me dar. Porque pra quem não sabe, eu vou mexer com reforma. Vou mudar tudo aqui em casa. Então eu não vou mais usar essa mesa. É, essa mesa aqui, mano. Olha, olha. Bem topzinha. Mesa com quatro cadeirinhas. De boinha. E também aquele nicho ali, ó. De botar a TV em cima. Ou fazer a tentinha do café. De que ver a gente vai escolher. É, vou ver o que é que eu faço com esse nicho aqui. Nem que eu bote uma TVzinha por enquanto em cima. Depois que eu vou comprar. O resto tu já compra novo, véi. Mas eu acho que vai sair muito caro pra tu não. Não, relaxa. Vou dar o sofá pra minha mãe. Véi, vai fazer uma reforma aqui em casa. Vai quebrar tudo. Tipo, o chão vai ser muito poeira. Então, entendeu? Eu vou esvaziar. Esse sofá aqui que ela tá falando. Que ela vai dar pra mãe dela. Esse sofá aqui vai pra mãe dela. Esse nicho aqui que ela falou que vai me dar. Essa mesa aqui. Com quatro cadeiras. Eu não sei onde tá a outra. A outra deve tá ali pra dentro. A cama. E o nicho, né? O resto eu desenrolo. Nossa, valeu. Já adiantou a minha vida. Cadê? E antes, mano. De começar a ir atrás dos trens, né? Que eu já mandei mensagem pra os dois pra ver. Antes de correr atrás de tudo isso. Eu já quero vir aqui e agradecer a vocês. Por estar acompanhando a gente em todo esse processo. Todo esse rolê. A Jane também. Vocês estão acompanhando ela em todo o processo dela. Que tem no apartamento. Aqui do apartamento ontem. Quero agradecer a vocês. Por todo esse carinho de vocês. Por estarem com a gente. Todo esse processo. Agradecer a Deus em primeiro lugar. A vocês em segundo. Sem vocês, né? Como é que a gente tava aqui, né? É. Porque vocês que nos assistam. É, vocês que nos assistam. Vocês que deixam o like. É, vocês que fazem tudo isso acontecer, mano. É vocês. Então, vocês fazem parte disso tudo. Todas as nossas conquistas, vocês fazem... Você aí que tá escutando o nome. Você. Você que tá assistindo. Você. Vocês fazem parte de tudo isso. E mais uma coisa, mano. Vamos lá. Informações pra mim passar pra vocês. Que eu sei que eu tenho que passar pra vocês. O que acontece? É, quando eu peguei a chave. Naquele vídeo de pegar a chave do apartamento. Eu peguei a chave. Porém, tava em processo. Isso daqui. Que é o ITBI. Que é o processo mais chave. Que passou um mês. Eu não podia ir lá. Não podia ficar de morro. É, eu não podia ir lá. Não podia entrar. Já que eu não podia ir lá. Aí eu preferi. Eu optei. Eu não falei pra vocês. Porque ele já tinha feito o vídeo, né? Aí eu optei por devolver a chave pra ele. Esperar o processo acabar. Porque até porque ia demorar muito. Aí eu devolvi a chave pra ele. Aí hoje. Eu já mandei mensagem pra ele. Sobre a via dele que eu tenho que passar. E comentei sobre a chave de novo. Porque agora como eu tenho esse documento. Aí eu já posso entrar. Porém. Não posso fazer mudança ainda. Por quê? Porque... Esse próprio dinheiro cai na conta. Mas sai em três dias. Dois meses vai amanhã. Em três dias cai na conta dele. A partir do momento que cair. Eu já posso começar a mudança. Entendeu? Então é isso. Não vou fazer mudança ainda. Até cair o dinheiro na conta dele. Que é durante esses três dias aí. É certo, né? Entendeu? Então é isso. Aí eu mandei mensagem pra ele. Ele falou assim. Não, Eli. Tudo bem. Eu vou levar a chave pra você. E pegar a minha via. Que é a via dele. Do ITBI, né? Que tem uma via dele. E depois disso. Só esperar os três dias cair. Que é me mandar mensagem. Ele caiu o dinheiro. Caiu o dinheiro aqui na minha conta. Agora aproveita aí e fala o seguinte. E aí pronto. Já vou fazer a mudança. Entendeu? Então, mano. Não é mais um mês. É três diazinhos que eu vou ter que esperar. Três diazinhos. Ou três ou dois. Ou dois. Ou dois. É o certo é a gente quatro horas. Eles dão três dias. Que é pra tipo. Vai que acontece alguma coisa aí. Tá dentro dos do prazo. Então é isso, mano. Ele tá vindo agora aqui pra ver. Vou dar um abraço nele também. Porque tipo, velho. É a primeira conquista. O bicho foi paciente aí. Tipo, logo no comecinho. Quando eu conversei com ele sobre esse apartamento. Ele foi bem paciente. Porque ele tinha muitas pessoas interessadas. Só que ele falou. Ele falou assim. Nelly, se tu conseguir mesmo o negócio de financiamento. Eu posso tentar esperar um pouco. E segurar o apartamento pra tu. Pois ele fez isso, mano. Segurou o apartamento pra mim. Até resolver todo esse processo aí. Que vocês acompanharam. Que é esse prazo aí de um mês. Um mês e pouco. Tudo de processo. Se não der tempo de resolver tudo hoje. Eu vou amanhã cedo. Resolver esses problemas. E vou gravar tudo pra vocês. Escolher ou não. Essas soluções, né? Passar pro meu nome. É água e luz e tudo mais. Sábado e na luvima é maior. O Eduardo acabou de chegar. Vamos lá levar e pegar a chave. Bora! Aqui, olha. Não sei qual que é a parte tua aqui, olha. Pra vocês que não sabem, quem que é o Eduardo. Tem uma galera paciente que teve comigo. Esse processo foi indo. Agora sim, vai graças. Agora sim, entregando a chave. Obrigado, meu Eduardo. Aí ele já pode ir lá pra passar o nome dele. Os negócios do lado de economia, né? É, a gente pode passar assim. O processo, viu gente? Pra vocês dois, tá? Tchau. Obrigado. Obrigado, viu? Véi, cês viram o tanto que o cara é gente boa, mano? O cara foi incrível o processo todinho. Gente boa, paciente. E ele me falou. Agora é só ir lá falar que eu sou novo inquilino. Inquilino, a chave agora definitivamente está comigo. De verdade agora, sem ter que devolver de novo. Porque tá no meu nome, no contrato. Agora é só esperar cair os três dias, né? Pra cair na conta dele e conversar. E é isso, mano. Partiu. Você já viu na sua sala aqui, né? De espera. Partiu de administração? Tem banco, tem relógio e outro banquinho. Partiu de administração? E, mano, olha os projetos que eles estão fazendo. Que é aquela lateral da piscina. Aquele salão de festa lá. Tem esse daqui, ó. Esse salão de interior. Esse daqui. Esse daqui são os que estão... Acho que eles estão reformando esses projetos aí. Mas, como vocês viram no último vídeo que eu mostrei daqui sobre apartamento. Tá praticamente terminada a reforma. Vocês viram lá, né? Novo vizinho, né? Tudo bom? E aí? Tranquilo? Tranquilo. Tá bom. Ele vai pra cá, né? Tá lá, tá lá. Mais perto do rosto deles. Tirar o rosto. Essa daqui é a biblioteca das crianças. Até cinco anos pode ficar aqui. E eu fiz a biometria agora pra poder liberar o acesso. Aí a Jenny vai fazer também a biometria. E aqui, mano? E tão fazendo a biometria pra ter acesso a todas as setores aqui do apartamento. Que massa, né, velho? Mano, essa daqui é a sala de jogos. Tem um ar-condicionado. E olha só, velho. Tem um monte de coisa aqui, ó. Tem muita coisa pra brincar aqui. Muita coisa. Como vocês podem ver, mano, aqui é bem completo. Tem bastante coisa. Brinquedo autêntico. Tem sala de jogo. Dá de jogar um daqui. Olha isso aqui, ó. Toca, né? Tem as mesinhas aqui também, ó. Isso daqui de quê? De pé de... De pé de dano ou xadrez. Essa aqui, mano, era de estacionamento. E ela falou que... Esse aqui é o único condomínio que tem um subsolo. Ah, que top, mano. Lindo, lindo demais aqui, velho. Completão. Mano, essa daqui é a sala de estudo. Tem até sala de estudo, olha só. E é tudo na biometria. Nossa, que bacana. Completo, né, velho? Mano, essa daqui é a área da piscina. Olha como tá, velho. Não vou mostrar muito pra você porque vai ter o tour, né? Mas vamos mostrar com detalhe depois. Agora vamos fazer... Vamos lá embaixo. Vou fazer a biometria lá de baixo. Pra depois nós vim pra cá. Pra fazer um tour completo. E outra coisa, mano. A gente vai ter que fazer aquele negócio de teste de pele. Como a gente já vai fazer pro condomínio da gente, já aproveita de atrás e já bota aqui também pra gente poder ter acesso à piscina. Essa parte aqui, mano, é a parte de baixo que ela falou, subterrânea que eu falei pra vocês. A gente tava lá na parte de cima, aí agora a gente tá aqui na parte de baixo. E olha só o salãozão, mano. O tanto de carro que dá pra colocar aqui. E ela falou também que tem o bicicletário que fica bem ali atrás. Tem uma área só pra colocar bicicleta. Aqui, mano, é a passagem que é por biometria. Vamos ver se vai funcionar a minha agora. O que que acontece, mano? A gente já fez o cadastro lá dentro. Aí agora vamos testar aqui pra ver se vai funcionar. Resumindo, mano. A gente teve que fazer de novo a biometria pra fechar lá, porque não funcionou. A gente tentou, eu tentei e não foi. A gente teve que tirar foto de novo pra tentar. Agora vamos lá ver se vai dar certo. É, mano, não deu certo ainda. Vamos tentar ver no que que foi o problema. Eu vou tentar atualizar aqui pra ver se resolve esse B.O., né? É isso. Ai, olha a vaga da garagem aqui, mano. Não tem carro, mas vai ter. Não tem carro, mas tem. Nome de Jesus. É isso. Mano, é o que que acontece agora. Vamos dar uma pausa pra comer o açaizinho que a Gata pediu. Eu pedi o açaí na internet. Na internet. Aí vamos comer e depois vamos ver o que mais que dá pra resolver aqui. Mais um detalhe, mano. Ela me falou que esses elevadores foram todos trocados. Por isso que estão novos, Jenny. Ela falou que foram todos reformados, todos trocados, são todos novos. Por isso que eles estão assim, olha. Zeradinho, zeradinho. E o projeto é pra trocar os elevadores de todos os apartamentos. Saímos do elevador. E agora vamos pro 10.04. 10.03. 10.04. É aí. Olha isso. É teu. Tô. Ó o cheirinho de novo. Cheirinho de novo. Vamos comer aqui? Vamos. Vamos. Estamos aqui na sacada, mas não tem essa visão aqui. E eu tô entendendo o que tá acontecendo. Porque tipo, é muito incrível isso, né? A gente tá comendo aí. Olha a boca da preta de açaí. Só açaí. Agradecer de novo, primeiramente, a Deus. Vocês também. Minha família, todo mundo que tá comigo. E, velho. Nova meta, nova jornada, nova vida. Novas coisas vão acontecer. Vocês vão acompanhar todo esse rolê aí. Então é isso, mano. O próximo passo é daqui a três dias. Quando cair na conta dele. E pronto. Eu vou tá autorizada a me mudar pra cá. Já passei tudo pro meu nome que eu vou passar aqui no apartamento, mano. Aí é biblioteca. Biblioteca. É isso aí. Não tá tudo, gente. Biblioteca. Não se preocupe, né? Biblioteca. Sala de jogos. Sala de estudos. Sala de... Uma hora depois. Mano, até esqueci. É tanta sala que tem aí, né? É muita coisa, velho. Muita coisa incrível e surreal que tem aqui. Muito toque. Ela falou que isso daqui é considerado um dos melhores condomínios do Valparaíso. Se alguém souber me dizer aí se realmente é real, mas pelos apartamentos que eu passei e que eu andei até agora, se ficou melhor, não tem o que falar. É o que tem mais coisa. E mais um detalhe. Eles vão fazer uma academia aqui, mano. Eu não falei pra vocês. Mas ela tá me explicando lá embaixo que eles vão ter um projeto pra fazer uma academia aqui também. Então é isso, mano. Muita coisa só pra acontecer. Tô muito feliz. E vou finalizar o vídeo por aqui, porque já tá muito tarde pra correr atrás das outras coisas. É, tá bem. Entendeu? Não dá tempo mais. Então, amanhã eu vou correr atrás de passar com o meu nome Água, Luz. Talvez eu venha aqui no apartamento de novo. Ansioso que eu sou. Mas é isso, mano. Em breve vou fazer um tour completo, mostrando detalhe por detalhe de tudo que tem aqui pra vocês. Um tour completão mesmo. E é isso, depois vem mudança e eu acho que vocês já sabem. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Beijão. E é isso. E é isso. E é isso.